Muito bem, então, boa tarde. Hoje vamos então falar sobre a Babilânia, duas grandes cidades, Ménfis I, a Babilânia depois. Depois, curiosamente, para os grandes viajantes do século XVI e do século XVII, do lado oriental, as duas grandes referências, como duas grandes metrópoles, eram Persepolis, no atual Irã, na antiga Pérsia, era a Babilânia, outra das grandes capitais do Império Pérsico, e era o Egito, não Ménfis, mas Terras, era com Terras que havia a comparação das grandes metrópoles da Antiguidade. Mas a nós, agora, neste momento, compete-nos falar sobre a Babilânia. E a minha proposta é que falemos sobre a Babilânia entre o mito e a história, isto é, o que terá sido a Babilânia, ou o que nós podemos reconstituir do que era a Babilânia, do que foi a Babilânia, mas também a forma como a Babilânia se foi transformando num mito e foi, ela própria, recebida, no sentido da recepção da imagem da Babilânia, noutras culturas e noutras épocas da história. Porque nós hoje falamos em recepção, mas dá-se uma recepção das culturas antigas, nomeadamente pré-clássicas, logo a partir do período clássico. E, portanto, logo os artigos, os clássicos, constroem uma imagem sobre a Babilânia. Idealizam a Babilânia. Idealizam os grandes reis da Babilânia. De certa forma, confundem até um pouco vários aspectos da Mesopotâmia, centrando esses equívocos na Babilânia. E a Babilânia vai se transformando logo desde o início, e depois por maioria de razão, até no próprio Antigo Testamento, na Bíblia, vai se transformando numa metáfora que chega até aos dias dois. Quando nós dizemos isto é uma Babilânia, estamos a querer descrever uma grande confusão. Quando nós dizemos e falamos de uma Babilânia, estamos a dizer que as pessoas não se entendem, falam que é de uma posse ao lado, e isso é a recepção desta cidade. E nós vamos fazer um bocadinho esse percurso. Vamos recuar até à atividade propriamente dita. Temos aqui uma passagem do Código da Amorábia, que vocês conhecem o Código da Amorábia, o prólogo do Código da Amorábia. O Código da Amorábia é dividido em três partes. Um prólogo, o corpo dos 282 parágrafos e depois um epílogo. Não é um código, não tinha nada a ver com um código, no sentido moderno da palavra, mas é uma compilação das práticas legais ao tempo. Ao tempo de Amorábia. Mas, por outro lado, no prólogo e no epílogo, há, reflete-se muito daquilo que é o pensamento sobre a ordem política e religiosa do Fultano. Ora bem, no prólogo, diz-se assim, quando Anúm, Anúm era uma grande divindade do Fultano, o Altíssimo, e o Divino é um livro de Senhor dos céus e da terra, quando se diz Senhor dos céus e da terra, estamos a querer dizer Senhor de tudo quanto existe, Senhor da totalidade, que decreta os destinos do país, porque eram os deuses que decretavam a ordem, que decretavam os destinos dos homens, das terras, dos países, quando impuseram sobre a Babilónia o seu sublime nome e a fizeram a mais poderosa dos quatro quadrantes do mundo. Estes quatro quadrantes do mundo, ou as quatro regiões eram a Quimbrat Arbaim, que em Acábico significa as quatro terras, as quatro regiões, e que expressavam a totalidade. Quando dizemos os quatro quadrantes, estamos a querer dizer o mundo todo. O mundo à escala do que era conhecido. Portanto, a Babilónia tornou-se a mais poderosa a metrópole, a mais poderosa cidade em todo o mundo, na perspetiva do redator do Código de Amorado e do próprio Código de Amorado. Quando impuseram sobre a Babilónia o seu sublime nome, ouvimos a professora Maria Helena falar na primeira conferência sobre a importância da nomeação. Portanto, quando Marduk, no Enumelis, triunfa sobre todos os outros deuses, ele funda a Babilónia como a sua morada especial. E é por isso que há uma tradição que atribui à Babilónia, na sua expressão em sumério, Ká, Dingir, Rá, Ki, a porta dos deuses, e depois na sua tradução para a Cádio, Pá-I-Lin ou Pá-I-Lani, e este Ki final era o hipograma que nos determinava que estávamos a falar da cidade, fazia da Babilónia, na sua própria etimologia e nas referências que eram feitas nos textos literários mais importantes, o centro do mundo. Era a morada de Marduk, era na Babilónia que Marduk residia, no Ezaquiel, Marduk, o templo, e onde tinha a principal zidurata, a zidurata da Babilónia, que pode ter vindo a inspirar a torre de Babel mencionada em Gênesis. Portanto, a anuliação, a vinda à existência da Babilónia como a cidade mais poderosa do mundo. Mas uma cidade que era o centro do poder, a morada de Deus, a morada de Marduk, a morada e o centro político, porque em lugar de Marduk reinava o seu eleito, o seu escolhido, o Senhor, o Rei. Eu sou a morada de Marduk, o que engrandece o nome da Babilónia, o que agrada ao coração de Marduk, o seu Senhor. Todo o Rei, para preservar o seu poder, tinha que continuar a agradar a Deus. E ser bem-sucedido no exercício do poder, ser vitorioso na guerra e na ordem interna, vencer os inimigos externos e vencer, como diria o Luís Carlos, os inimigos intramuros, só era possível se fosse um Rei piadoso, zeloso do culto e, portanto, agradando ao coração de Marduk. Portanto, as primeiras referências à Babilónia. Num outro texto, conhecido como Tintir, que é um outro nome para Babilónia, encontramos. Babilónia, a pujança dos céus. Babilónia, a cidade onde o luxo é inesgotável. E pronto, e aqui começamos a estragar tudo. Aqui começamos a perceber que não foi a Bíblia que inventou isto nos clássicos de Marduk. Onde o luxo é inesgotável. Babilónia, a cidade da verdade e da justiça. Babilónia, a cidade que une o cérebro e o mundo inferior. Babilónia, a cidade que aniquilou aos seus inimigos. Babilónia, a cidade que recebeu a sabedoria. Babilónia, a cidade santa. A cidade santa porque é morada de Marduk. A cidade que recebeu a sabedoria porque o Rei que governa sobre ela é um Rei sábio, é um Rei justo, porque a sua justiça, o seu sentido de ordem, a sua sabedoria, advém, são derramados por Deus sobre ele. E o Rei reina e é próspero e transforma o seu país num país próspero porque a sua sabedoria é derramada sobre ele, baseada no temor a Deus. O Rei justo é aquele que é zuloso, é aquele que é piadoso, é aquele que é sábio e a sabedoria é, no fundo, aquela que advém do temor a Deus. Portanto, encontramos já aqui uma série de referências interessantes sobre a Babilónia. Uma inscrição de Nabucodonosor II, o último Nabucodonosor, o Nabucodonosor, o Nabuco, o Nabucodonosor da destruição de Jerusalém, do exílio dos judeus, etc. Entre todos os lugares habitados, não conheço uma cidade tão famosa como a Babilónia. Portanto, a Babilónia era, no século VII e no século VI a.C., uma notável metrópole em todo o mundo antigo. Pois, a partir daí, começa a sua decadência. Mas, em Alexandre, a Babilónia ainda tem um glamour, ainda exerce uma atração enorme sobre o Ocidente, como sabemos. A Assíria tem, sem dúvida, muitas cidades importantes. Mas a mais famosa e a mais forte, aquela onde, depois da destruição de Nímite, os reis estabeleceram a sua morada, era a Babilónia. Isto diz-nos Heródoto. É claro que esta referência denota outra fase da história. A Assíria tinha a sua capital, ainda com a sua barripa, em Nínive. E Nínive foi, sem dúvida, uma espécie de Nova Iorque na época. Nínive foi a capital do Império, um Império que chegou a ir desde o sudoeste do Irão até Ménfis, até Tebas. Por pouco tempo, os egípcios não deixavam, mas chegou aí. E, portanto, pontuava, destacava-se nesse extenso Império, a cidade de Nínive. De que se fala também na Bíblia, nomeadamente no livro do profeta Jonas. Mas aqui, já estamos a Assíria lá, me refletir, a queda da Assíria. A queda da Assíria dá-se em finais do século sétimo. Ali por 612 e depois 609. E substitui a Assíria, isto é, ocupa o espaço deixado vago pela Assíria, a Babilónia de Nabucodonosor e depois Nabucodonosor, o filho. Que expande a Babilónia para o Ocidente e vai ocupar os territórios ocidentais, enquanto que ao Oriente, a Pérsia começa a despontar. E, portanto, a partir dessa altura, a Babilónia torna-se realmente a cidade de referência para todo o mundo oriental. E encontramos aí a recepção desta Babilónia, nos vamos encontrar a recepção desta Babilónia na própria Bíblia. Isaías, capítulo 13, versículo 19, Babilónia, a flor dos reinos, orgulho da caldeia. Nesta altura, porque o texto é muito mais tardio, já não se chama Babilónia, já não se chama caldeia. A esta região, ou melhor, chama-se caldeia à região de Nabucodonosor e Abríblia. Assim é. Por isso é que em Génesis se diz que Abraão teria conduzido o seu povo desde Ur da Caldeia em direção a Canaã. Quando Caldeia é um nome que só começa a ser divulgado a partir do século XIX antes de Cristo. Diz Jeremias, no seu capítulo 51, versículo 7. No seu, não deu, porque ele não escreveu o livro nenhum de Jeremias, não é? Jeremias é o profeta em que se inspira o livro. Uma taça de ouro. Era a Babilónia na mão de Yahvé, que embriagava toda a terra. De seu vinho doberam as nações, o que as fez enlouquecer. A partir de tudo aqui, em Jeremias, em particular, a Babilónia transforma-se num instrumento do verdugo, do carrasco, que era Deus, na sua ação punitiva sobre Israel e sobre Judá. Israel e Judá não tinham ouvido os avisos dos profetas. Não tinham escutado as admoestações, os avisos dos profetas que Deus tinha sucessivamente enviado. Esta é a narrativa do Antigo Testamento, claro. E, por isso, ia pagar. Ia pagar tudo. Ia ser punida também. Ia-se inverter a lógica das coisas. Isto é, na lógica, no paradigma oriental e semita, Deus estava sempre ao lado do seu escolhido, do seu eleito. E, por isso, promovia a vitória sobre o outro. Aqui, iamos insistir a uma inversão de paradigma. Deus ia castigar o seu próprio povo, servindo-se do outro como o seu instrumento. E, portanto, Nabucodonosor, agora, não era o inimigo para Deus. Nabucodonosor, agora, era o seu instrumento. A sua arma divina, preparada, desembarinhada para punir, para castigar o povo rebelde, os reis rebeldes de Israel e de Judá. E, portanto, a Babilónia era, simultaneamente, um símbolo do luxo, da ostentação, da perdição. A Babilónia era a oposição a uma Jerusalém ideal, uma Jerusalém celeste. E a Babilónia era, precisamente, o antro do pecado, da perdição. São estes fatos que começam a alimentar esta mitologia. Esta mitologia em torno da Babilónia e da sua oposição do binómio da Antítese, Babilónia-Jerusalém. Bom, esta é uma imagem da via processional da cidade, que era usada, particularmente, quando do festival de Akitu, que era o festival que se celebrava em todas as cidades da Mesopotâmia, no início do Ano Novo. Recordo-vos que o Ano Novo era, correspondia ao mês de Março e Abril, era o início da Primavera, e, portanto, era a renovação da Ordem, a renovação cósmica, a renovação de todos os sentidos da Ordem, inclusive a da Ordem política. E, portanto, a participação do rei no festival, dramatizando um certo mistério divino, que era a sua união com a sacerdotisa de estar, em que ele fazia de bom músico, e a sacerdotisa fazia de estar, essa união sagrada, que se dava nesta altura do ano, no festival de Akitu, concretizava-se, numa noite que concretizava, portanto, essa união entre o rei e a sacerdotisa, no alto da Ziburate da Babilónia, no alto do E-T-M-E-N-A-N-K-I, que eu já vos vou referir. E, portanto, este festival durava, provavelmente, cerca de 12 dias, tinha vários atos, é um mistério, corresponde a um mistério divino, mistério aqui no sentido religioso da palavra, a um mistério divino, e, portanto, envolvia a cidade, envolvia a cidade, envolvia como figura central o próprio rei, e o culto de estar tinha aqui uma compreensão muito forte. Esta é a famosa, claro, porta de estar, uma representação, uma reconstituição provável, possível, da famosa porta de estar. Marduk é o deus principal da cidade da Babilónia, também era conhecido com o nome Pelo, Pelo quer dizer Senhor, Marduk era o deus principal, e o Enumelis, que eu já vos falei, e que, se admito que conheço, também posso admitir que não conheço, e aos que não conhecem, conseram vivamente a que leiam, o Enumelis é um poema épico, é uma epopeia, que se destina a legitimar, a explicar de que modo Marduk se tornou o maior de todos os deuses. Explicou o triunfo de Marduk e explica a preponderância da Babilónia. Portanto, o Enumelis é um texto literário fundamental, que percorre toda a história da Mesopotâmia, é transmitido ao longo de toda a tecnologia mesopotâmica, até, pelo menos, à sua versão última, provavelmente a que foi encontrada nos arquivos em Níria do Palácio de Assurbanipal. E podia-vos contar muita coisa sobre o Enumelis, que é um texto que eu adoro, que eu gosto muito, mas o mais importante aqui neste contexto é dizer o que é o Enumelis. O Enumelis explica a origem do mundo, explica a origem do homem, porque é que o homem foi criado, e explica, finalmente, o advento de Marduk e o seu triunfo sobre todos os deuses. De que modo Marduk se tornará o deus principal, o deus maior entre os maiores. Isto é um aspecto da porta de estar, é um muxuxu, é um nome assim um bocadinho esquisito de dizer, é uma criatura híbrida, como vê, vejam as partas, vejam a cauda, vejam a cabeça, vejam o corpo escamado, é uma criatura híbrida, é uma criatura sobrenatural, uma criatura apotropaica, quer dizer, uma criatura que estava ali para proteger. E os mesopotâmicos colocavam muito criaturas desta natureza, diferentes, nas passagens, nos pontos de passagem, nas portas, nas portas dentro do palácio, nas portas da cidade, na porta de estar, aparecem estas criaturas como que a proteger as entradas e a vigiar quem passava por essas portas. Vem aqui, portanto, a localização, Babilónia, aqui nesta zona, nem sequer podemos dizer que é exatamente a mesopotâmia meridional, portanto temos aqui o país de Sumer, com antigas cidades, que a Babilónia ainda é uma das mais antigas cidades, e vejam a Síria cá, a Síria cá em cima. A Ashur, que eu já falei, uma das capitais mais antigas, mas depois Nínive, aqui. E portanto, a Síria concentra-se muito no chamado triângulo do Zab, que é o rio Tigre, e depois um dos seus afluentes, um Zab superior, aqui está o Zab inferior, aqui está o Diála, são os três principais afluentes, mas este Zab superior, e é aqui neste triângulo que se situa, digamos, o centro da Síria. Estas duas regiões, a Assíria e a Babilónia, foram rivais, permanentemente rivais, uma da outra. Aqui encontramos já uma representação possível da planta da cidade. É uma planta quadrangular. Ao contrário de muitas outras, que são cidades de planta circular. E vejam as portas. Às portas eram atribuídos nomes de deuses, de divindades, exceptuando a Porta do Rei. Portanto, Adab, Chamás, Urás, Zababa, Marduk, Istar, Enlil. E depois vejam cá dentro, muito importante, portanto, aqui, localizar o Etemenanqui, assegurado da Babilónia, e aqui, o Ezaquil, ou seja, o templo de Marduk. pontuam neste complexo de templo e de palácios, este centro que ficava tudo aqui mais ou menos concentrado. Reparem, o rio passa aqui, o rio atravessa e corta a Babilónia ao meio. É possível até que a Babilónia tenha sido criada, tal como Mário, com essa finalidade, a de vigiar a passagem do tráfego fluvial de norte para sul, e, portanto, atravessa aqui a cidade ao meio. Vejam o que diz o Gétex. Em toda a terra havia somente uma língua, e empregavam-se as mesmas palavras. Imigrando do Oriente, os homens encontraram uma planície na terra de Ximinhar, e nela se fixar. Portanto, inicialmente, uma só língua. Só que os homens, ambiciosos, quiseram ser como deuses. E este é um mito que nós encontramos em Génesis, como também encontramos na própria Mesopotâmia. Há muitas vezes, a tentação do homem querer fazer o que os deuses fazem, superar aquilo que os deuses fazem, quererem ser imutais, tal como os deuses, e isso ofende os próprios deuses. E, portanto, eles quiseram construir uma cidade e uma torre que atingisse, cujo sim atingisse os céus. Assim, havermos de tornar-nos famosos para evitar que nos distrecemos por toda a superfície da terra. Este é um tópico muito comum na literatura antiga, semita, seja a Mesopotâmica, seja a Bíblica, que é os homens são criados, e uma vez criados, tornam-se numerosos, e uma vez os numerosos, tornam-se rebeldes, e uma vez rebeldes, tornam-se ruidosos. E o ruído, o clamor que os homens provocam, incomoda os ouvidos delicados dos deuses. Porque esse clamor é entendido como revolta, como rebeldia, como desorda. E é por isso que, após este orgulho, após este clamor, Deus vai castigá-los com o dilúvio. E o dilúvio mais não é do que inverter o sentido da criação. Se a criação do mundo fora domesticar as águas, controlar as águas, separar as águas das águas permitindo que a terra seca aparecesse, o dilúvio é exatamente o contrário. É quando as águas superiores, o chamaine, o céu, desabam sobre Eretz, sobre a terra. Aqui, no Hebraico Bibliote. Portanto, desabam sobre a terra. O que Deus fez ao criar o mundo foi separar as águas inferiores, as águas que estão sobre a terra, maio, das águas superiores, chamaine, separou-as. E ao separá-las, e depois, ao apartar essas águas em baixo umas das outras, permitiu que aparecesse a terra seca e permitiu que houvesse ar entre o céu e a terra. Quando se dá a desordem, quando se instala o caos, Deus vai inverter o sentido da ordem, o sentido da criação. E vai permitir que as águas superiores desabem violentamente sobre a terra e assim se ponha fim à criação. E, portanto, a torre de Babel desafia Deus. Diz-se, por isso, lhe foi dado o nome de Babel, visto ter sido lá que o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e foi também dali que o Senhor os dispersou por toda a terra. E aqui começa, digamos assim, o primeiro episódio da dispersão do povo de Israel. Este é um tópico que depois se há de repetir várias vezes, ao longo da história bíblica. Sempre que o povo de Israel desafia, trai a aliança com Deus, sempre que isso acontece, Deus castiga Israel impondo-lhes a dispersão. E depois, quando lhes perdoa, quando os perdoa, permite que se congreguem de novo no mesmo sítio. Portanto, o castigo é a dispersão. o perdão é o retorno. E isto, pensem, bem, não vou desenvolver esta ideia, levem esta ideia daqui, se nunca pensaram nela, e de que modo é que isto caracteriza e pode traduzir uma certa leitura sobre a história de Israel, do Israel bíblico e do Israel hoje. de que modo é que isto pode ser usado? Vamos a falar de recepção e de usos do passado. De que modo é que a história contemporânea de Israel pode ser entendida à luz desta antítese que aqui estamos a falar? dispersão é castigo de Deus sobre o povo rebelde, congregação é o perdão e o retorno é o perdão de Deus sobre o povo eleito. Portanto, Deus, o Deus bíblico é constantemente um Deus que julga, é um Deus judicioso, é um Deus que julga o seu povo. Julga-o com direito próprio, à luz desta lógica. Julga-o com direito próprio, pois se há uma aliança, se há um contrato, se Deus cumpre a sua paz e se o povo não cumpre, Heródoto começa a descrever em várias das suas passagens no primeiro livro as dimensões da cidade, as dimensões, o perímetro da cidade, das suas muralhas, da sua largura, do seu comprimento, as referências ao fosso profundo e largo cheio de água, as referências à muralha, portanto, começa a descrever. e muito importante também se diz, repara, tal é, pois, a extensão da capital da Babilónia. Então, aqui há a consciência de que a Babilónia é a cidade, mas que a Babilónia é também o país. Que nós, em português, não distinguimos, mas em inglês, distinto-se. Babilónia e Babilónia. Há uma distinção. Mais uma vez, em Herói, tua referência à torre maciça com um estado de altura e outro de grossura, referência à Ziggurat, ao tal Etremenan, que impressionava, impressionava, e terá impressionado ainda o próprio Alexandre. E já vamos ver como nos pode impressionar ainda hoje. Já vamos ver como ainda hoje a torre a Ziggurat da Babilónia é verdadeiramente impressionante. Biodoro refere-se ao perito, à largura, à altura da muralha da cidade, Estravão, a mesma coisa, Quinto Cúrcio, a mesma coisa. Pequenas variantes, mas aproximando-se em geral os valores uns dos outros. Portanto, estes são realmente os autores Herói, Biodoro, Estravão, Quinto Cúrcio, são os autores que mais nos falam sobre a Babilónia, a cidade da Babilónia. Esta é a Babilónia antiga, lá de trás, não é? Vários viajantes ao longo da Idade Média, ao longo da Idade Moderna, andaram fascinados pelo encontro com a Babilónia. E era fácil perceber o que é que isso acontecia. Uma cultura bíblica, uma cultura clássica tão enraizada, é fácil perceber qualquer viajante que fosse por aquelas paragens, a primeira coisa que queria descobrir é onde fica a Babilónia, onde fica a Torre de Babel. Ele queria saber onde fica a Torre de Babel. E isso não era fácil. Houve quem identificasse a Babilónia com a cidade de Bagdade. Houve quem identificasse a Torre de Babel com outras desiguradas que estavam visíveis, mas não com a verdadeira desigurada da Babilónia. Uma coisa é certa, obsessão por encontrar a Babilónia, obsessão por encontrar a Torre de Babel. Porquê? Porque isso era um ícone fundamental na civilização ocidental, judaico-cristã, nem que fosse pela negativa. Era um ícone fundamental. E porquê que identificaram Bagdade como a Babilónia? É porque não podiam admitir que uma cidade tão importante na Antiguidade pudesse, pura e simplesmente, estar invisível como em relação a Mérgios. Portanto, só podia ser Bagdade, uma Babilónia muito transformada, uma Babilónia muito diferente, mas só podia ser Bagdade. Não podiam estar mais enganados. Mas vários viajantes buscar teimosamente a cidade da Babilónia e a Torre de Babel. Até que alguns dos viajantes portugueses claramente identificaram a Babilónia não pode ser atravessada pelo rei tigre. Isso dizem os autores clássicos. Então, como é que Bagdade fica nas margens do tigre que pode ser a Babilónia? Isto é óbvio. Para a época, se calhar, foi uma conclusão importante. A Babilónia era atravessada pelo rei Eufratos. Portanto, é junto ao Eufratos que nós temos que procurar a Babilónia. E começaram e levantaram essas hipóteses. Viajantes como Nicolau de Horta Rebelo, como Pedro de Teixeira, viajantes como um embaixador espanhol na época da Monarquia Unida de Portugal e Espanha, um D. Garcia de Silva e Figueroa, que fazem descrições detalhadas sobre a Babilónia. sobre a deterioração do adoro. E, como a professora Maria Helena disse, já o uso do adoro, o uso contemporâneo do adoro, e tudo isso. Ora, quando chegamos ao século XIX e princípios do século XX, bom, século XIX, século XIX, o século do orientalismo, o século em que, o século da fascinação por tudo que é o Oriente. a professora Maria Helena já disse, a expedição napoleónica ao Egito, lá, a descrição do Egito, o século da decifração do Egito e o Oriente. A meio do século, nós, hoje, damos o que também, andamos sempre um bocadinho mais atrasados. Portanto, a meio do século, a decifração do Cuneiforme. Mas num fenómeno até bastante interessante o processo como se dá a decifração do Cuneiforme. Já muitos diziam, mas eu já conheço, eu já sei transliterar, decifrar o Cuneiforme e ninguém acreditar até que numa sociedade científica identificou quatro pessoas e dizem, vai, vai cada um para o seu lado e tomem lá o texto e para ver se conseguem traduzir. E cerca de três ou quatro meses depois juntaram-se nessa sociedade e percebeu-se que, afinal, embora com variantes, as traduções, as decifrações e traduções a que cada um tinham chegado eram realmente coincidentes. E, portanto, confirmava-se cientificamente que o Cuneiforme estava decifrado. A partir de meados do século XIX. As primeiras escavações, os franceses, os ingleses, sobretudo no norte, na região da Assíria, Níria, particularmente, e, portanto, os alemães, quando entram porque querem ter a sua palavra a dizer, enfim, a Alemanha constituída, a Alemanha constituída como nação, fim de 1870 ou 1871, a Alemanha Bismarck, não é? Por essa altura, a Alemanha unificada, a partir daí, a Alemanha quer ter também a sua palavra a dizer, mas não se intrometeram, já estavam os ingleses e os franceses, elege a Babilónia, assume, longe de ingleses e franceses por causa das más vizinhanças, elege-os como, elege a Babilónia como o seu lugar predilecto para escavar. E este senhor, Koldewey, começa, é o primeiro arqueólogo a escavar a Babilónia. E, praticamente, a Babilónia, em termos de arqueologia, tornou-se monopólio dos alemães. E os museus alemães, em particular, o Pergamon-Museu, têm muito material da Babilónia. E, portanto, é que isso de muitas coisas estão em alemão, eles são, realmente, monopolizam, realmente, tudo isto. Tudo isto de outras coisas. Desculpe, Guilherme. Ora bem, nesta representação quadrangular, temos, então, mais uma vez, a cidade, temos a representação de novo, aqui, da Zigorate, temos a representação, também, aqui, de novo, do Ezaquila, mas temos outros, temos o Templo de Nabu, o Templo de Istar, outros edifícios religiosos, porque a cidade era um centro religioso, era, realmente, não apenas a morada de Marduk, mas em torno de Marduk, como que, fazendo de Marduk o rei, com a sua corte divina à volta, todos os deuses queriam ter, ali, a sua morada. Assim, idealizavam os homens. Toda a gente queria morar perto do rei, e, portanto, todos os templos tinham as suas moradas, todos os deuses tinham as suas moradas, também, na Babilóia. As primeiras referências, portanto, é com a Akkad que surge a primeira referência escrita à Babilóia, cerca de 2.200 anos de Cristo. Portanto, não é tão antiga como as cidades de Suméria, como Ur, como Ur, como Sipar, e outras cidades importantes da Suméria. Portanto, até é relativamente tardia a primeira referência à Babilóia. Mas é no período tal é o Babilónico que a Babilónia, também, entre o século XX e depois o século XVI, quando a Babilónia é invadida pelos hititas, em 1595, é durante este período que a Babilónia, então, se impõe como uma cidade importante. Depois, o período mesobabilónico e, finalmente, o período neobabilónico, que é, de novo, um período importante após a queda da Assíria e antes do advento nos persas, portanto, em finais do século VI. Portanto, temos aqui, então, alguma representação porreco, com o rio a atravessar a cidade, com o Palácio de Verão, a extranuros em relação ao principal complexo da cidade, a muralha, portanto, temos aqui algumas referências importantes. As primeiras escavações, escavações ao mesmo da Babilónia, reparem a porcentagem do que foi escavado, os níveis de pecuál da Babilónia apenas de 0,04%, os níveis mesobabilónicos 0,05% e os níveis neobabilónicos escavados, 3%. é claro, quanto mais recente é a época mais escavada pode ter sido, não é? As épocas mais antigas estão lá muito profundas e o Arqueólogo não vai, assim, doidamente, distribuir. Toda a arqueologia é destrutiva, isso é uma ciência que destrói, isso é verdade, só que é uma ciência que destrói, tem que destruir, com método, é um conhecimento que vem da destruição, e essa destruição tem que ser com método e o menos intrusiva que for possível. Aqui vemos uma esquema só para nos mostrar como o Etmenanqui, portanto, aziburado, está no centro axial portanto, da cidade. Portanto, o que significa que não é certamente um acaso. É importante isso referir-se, não é? Isto é a planta quadrangular da cidade e a Etmenanqui está no centro praticamente. Isso não será por acaso. Enfim, aqui nada de novo. Aqui a referência ao fosso que fazia parte da estrutura de segurança da própria cidade. A muralha era uma dupla muralha a que os babilórios e os musulteros em geral davam nomes. portanto, a dupla muralha da cidade. Aqui, mais por menor portanto, a aziburade, conhecida depois como a torre de Babel, o complexo do templo Etmenanqui, as entradas, a via processional e portanto, aqui o Eufrates. Uma ponte sobre o Eufrates. eram raras as pontes, mas em algum... Isto é uma reconstituição. Claro, não sabemos se era exatamente assim. Pode ter sido assim. E, portanto, algumas imagens que nos podem ajudar a compreender a complexidade da cidade. famosa imagem, famosa porta de Isto, está com este... com este... esta profusão de cor, não é? deste azul magnífico e verdadeiramente impressionante. O que acontece é que parece que na pressa de trazer isto para a Europa, isto foi trazido para a Alemanha pecinha a pecinha e depois reconstruído, foi ajustado a um edifício que já estava construído. Portanto, a dimensão não será exatamente desta e provavelmente há partes restauradas desta muralha e provavelmente ou desta porta e provavelmente o modo como está encimada a porta. É uma idealização romântica inspirada noutras épocas. Aqui temos a via processional que era usada durante o festival do Atitude. Aqui a via processional de novo obrigando-o a passar pela porta do estado. Portanto, aqui um aspecto de pormenor também como todas estas paredes eram decoradas e isto não era apenas não tinha apenas uma função estética nem as representações que estão na porta nem as que estão na parede os leões as criaturas os seres híbridos os motivos ornamentais as rosetas não tinham meramente uma função estética tinha uma função também mágico-religiosa simbólica e importante e portanto estas representações pretendiam ter um efeito mágico protetor a referência a presença de um leão e a presença destas rosetas eram abusões à deusa estar e a deusa estar era naturalmente a grande protetora do reino e portanto é assim que temos que pensar na arte não aqui neste contexto não apenas na sua dimensão estética e ornamental mas na arte também como um texto a arte também como algo que se lê e que tem uma mensagem que do ponto de vista semiótico tem uma leitura daqui portanto um aspecto mais uma vez da via protetional outros aspectos já da cidade do chamado bairro Merkese Merkese é uma palavra que em árabe significa o centro e portanto seria um dos bairros portanto da da cidade muitas vezes nestas nestas representações misturam-se níveis éticas distintas porque a cidade é um palinho de sexto portanto vai desde portanto a cidade babilónica antiga será a mais difícil de identificar até à cidade do período neobabilónico e do período helenístico já em declínio é por isso que alguns autores falam no palácio de Nabucodonosor como um monstro arqueológico onde é difícil identificar a Nabucodonosor e o que foi reaproveitado de épocas anteriores ou o que após Nabucodonosor era reconstruído e aproveitado também portanto há diversas fases é muito difícil portanto identificar-se isso aqui um destaque para o tempo de Marduk e a Zahila Marduk era realmente uma das dignidades mais importantes e a mais importante da musulmana e aqui o esplendor o quão impressionante é hoje a torre de Babel esta é a torre de Babel esta é a Ziburate da Babilão esta é a Etemananqui foi isto que impressionou os judeus foi isto que impressionou Herod foi isto que impressionou os clássicos ou seja é isto que resta daquilo que na antiguidade terá efetivamente impressionado é esta imagem negativa negativa quer dizer ficou aqui apenas o negativo dessa construção mas vendo-se aqui a sua planta a sua base quadrangular portanto a forma da Ziburate aqui uma vista aérea é isto que resta mas foi mas tornou-se ao longo da história um verdadeiro ícone muitos pintores à arte ao longo dos tempos época medieval época moderna na época contemporária quiseram representar a cidade a torre como vêm aqui vários esta a mais conhecida a mais conhecida de todas em que o pintor tinha acabado de visitar Roma tinha acabado de ver o Coliseu portanto quando ele quer projetar a imagem daquilo que seria a torre de Babel inspira-se naturalmente no Coliseu de Roma ou aqui o pintor já mais moderno que se inspira no minarete de uma mesquita em Samarra no Iraque mas ao longo do tempo sobretudo desde o século XIX muitos autores quiseram reconstituir como seria uma 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 Ziburate como seria uma Ziburate porque nem nisso nós temos a certeza como seria uma Ziburate então se deu origem a muitos debates como seria uma Ziburate à chamada tabuinha que o Hezaguio descreve algumas dimensões refere a algumas dimensões a Ziburate provavelmente era uma torre maciça de construção maciça portanto sem nenhuma funcionalidade exceto quando esta câmara se encontrava no topo do edifício portanto tudo se resumia da sua funcionalidade a esta torre que provavelmente e anódoto abre-nos aí algumas algumas pistas dá-nos aí algumas pistas seria o lugar recóndito íntimo onde o rei representando o Múse e a sacerdotisa de estar escolhida por ele representando a Deus em estar celebrariam simbolicamente o casamento sagrado e esse casamento sagrado era a festa da renovação cósmica a festa que celebrava a renovação da ordem de uma ordem total uma ordem em todos os sentidos da ordem uma ordem plena uma ordem que era uma ordem cósmica e que asseverava assim ao mundo que o mundo continuava a ser como sempre foi uma ordem que asseverava ao mundo que a prosperidade continuava e continuaria a registrar-se e uma ordem que garantia digamos a paz garantia a ordem política interna enfim alguns entre 1933 e 2000 várias possibilidades de representação da torre até que é descoberta a chamada Estela de Oslo que já aponta um caminho possível com aqui o que seria a torre de Babel ou melhor a segurada da Babilônia portanto aqui já teríamos uma possibilidade e aqui uma maqueta criada por um grupo de investigadores na Universidade da Coruña um nome de um amigo que eu aqui já tenho referido algumas vezes com o Luís Monteiro que em conjunto com engenheiros estudando a resistência dos materiais e pondo a hipótese das alturas que eram possíveis numa construção em adobe portanto esta construção é em adobe esta segurada era construída em adobe pondo essa pedra levando em conta esses condicionalismos levanta esta hipótese e esta maqueta esteve em exposição durante algum tempo em cima portanto pelo local torre que aqui vemos aqui mais em pormenora e no fim seria o único espaço funcional de aqui encontrarmos aqui outras imagens deste complexo todo este complexo religioso numa cidade que ficou conhecida por uma série de mitos desde a torre de Babel aos próprios jardins expensos que seguiam os jardins expensos quando hoje chegamos a Babilão ou melhor quando hoje se tem contacto com o que é a cidade ou o que pode ter sido assinado não se tem ideia nenhuma do que possa ser os jardins expensos ou do que ou se os jardins expensos identificados ou associados à Babilónia alguma vez teriam a surgir na Babilónia na minha opinião portanto acompanho aqueles que pensam que no fundo este mito foi pedido de empréstimo pela Babilónia a outras regiões da Mesopotâmia os assírios nos seus baixos relevos representam muitas vezes os jardins onde os reis assírios largavam os leões e os caçavam de modo controlado e essa caçada era um momento simbólico matavam os leões derramavam sobre eles o fim as faziam libações e esse momento essa morte do leão era representada a vitória da ordem e do poder sobre o caos no fundo era para isso que era necessário o rei o rei era um instrumento omnipresente da vitória da vitória da ordem sobre o caos ele estava ali sobre o mundo em nome de Deus e portanto o seu triunfo era a vitória da ordem sobre o caos e quando ele matava o leão e encontramos vários baixos relevos que a Cátia provavelmente vai mostrar em que o rei apunhala o leão e o enfrenta numa luta corpo a corpo não vai mostrar e se esqueça não vai mostrar esses vai mostrar outros portanto quando enfrenta o leão com coragem sem temor ele está em nome de Deus a enfrentar o caos portanto esse momento a caçada nestes jardins não era um momento de lúdico ou de ócio para o rei não era um rito era um ritual é assim que o temos estiver e portanto estes jardins eram jardins em que os reis assírios trouxeram nas suas campanhas trouxeram muitas espécies de árvores para estranhas à própria assíria trouxeram-nas e plantaram-nas nesses jardins uma das plantas mais estranhas era uma planta que deitava produzia uma lã branca coisa estranha os assírios trouxeram para a assíria para um destes jardins uma planta baixinha uma espécie de árvore pequena que botava uma lã uma espécie de lã nunca tinham visto uma coisa assim você já viu? já? Algodão era Algodão trazia-o pela primeira vez trazia-o pela primeira vez e não o conhecia Algodão e portanto isto era a perplexidade para todos aqueles que estavam a ver esta coisa pela primeira vez ora o que é interessante aqui é que este jardim então não era um simples jardim este jardim era uma representação do mundo na sua diversidade e o rei neste jardim estava no centro do mundo e o jardim representava o mundo e o domínio do rei sobre esse mundo e nesse mesmo momento quando o rei enfrentava o leão era a representação simbólica ritual cíclica da vitória da ordem que ele representava sobre o campo portanto os jardins foram provavelmente assírios porque há vários várias representações do jardim na assíria e nos seus baixos relevos outro aspecto que também era um muito interessante representado no jardim eram as pequenas piscinas onde eram os pequenos lagos onde eram criados peixes ou as represas de água o que é que os assírios queriam fazer? queriam fazer aquilo que o Islão depois também de certa forma quis fazer foi mostrar como a água esse elemento primordial podia ser dominado e portanto era a água representava o caos como era no Melis absuíde e amado representavam o caos e foram vencidos por Marduk e pelos deuses que estavam ao seu lado então do mar domesticar essas forças indómitas até àquela altura como eram as forças à água era a expressão também da vitória da ordem sobre o caos representarem-se num jardim em que essas águas aparecem dominadas represadas conduzidas para onde o homem as quer conduzir era a representação simbólica dessa vitória da ordem sobre o caos portanto enfim vou passar aqui algumas coisas já perdimos tempo e portanto aqui vemos finalmente como eram muito frequentes as cidades de planta circular o que não é o caso de pronto a maioria o que não é o caso oi eu não quero fugir daí o que não é o caso da Babilónia mas é o caso por exemplo de Mário vemos aqui Mário com a sua planta circular e depois o grande aquió que descobriu isto foi o Jean-Colo de Mar de Aron revolucionou a arqueologia dizer que muitas das cidades tinham uma planta circular ao princípio foi ridicularizada mas hoje é aceite esta tese embora haja planta vejam Ur Isine Larza Uruque Mari Nipur todas elas conhecidas Esenuna todas elas cidades conhecidas Ébola Bíblos Terca em Mário todas elas plantas de cidade de planta cidades de planta circular enfim aqui vou passar à frente mas algumas são cidades ortogonais planta ortogonal e entre elas a mais famosa é sem dúvida a cidade da Babilónia mas também a cidade do Charroquim do Charroquim quer dizer a fortaleza de Sargão que foi a capital de Sargão segundo mandou construir de propósito para ele e tornou a sua capital e a cidade uma cidade próxima da Babilónia como é Borsipa são cidades de planta de planta quadrangular vejam as dimensões destas cidades a Babilónia com 375 hectares era uma das cidades mais importantes maiores do mundo antigo mas também Nínive terá 5 como vos disse e aqui uma representação da cidade com o rio a atravessar a cidade portanto em conclusão estamos perante uma cidade onde uma cidade que foi importante para o mito e uma cidade que é importante para a história e o problema tem sido distinguir entre o mito e a história uma cidade que nos fascinava ontem e uma cidade que nos continua a fascinar hoje porque Babilónia transformou-se numa referência cultural Babilónia transformou-se numa metáfora para todos nós muito obrigado Aplausos 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 Se ele quer dizer que há mais tempo, pode que explique, para dizer, não pode. Bel, sim. A origem é Belum. Belum significa senhor. Do ponto de vista da língua, depois pode haver variantes. Está na origem, mais no Semite Ocidental, o Baal, por exemplo, e, verdade, já nos panteões ocidentais. Na própria Bíblia, o nome de Baal é referido, como uma espécie de adversário de Biavé, a parte de outros, a parte desta arte. Significa Belum, pode significar senhor, mesmo não significando a divindade. A primeira pergunta, então, foi para a Maria, foi se existiu um fonema específico para o círculo, e o professor respondeu que não. E a segunda pergunta, sobre sim, é a origem de Belum, o que é a cidade? E é muito interessante os planos de cidade, o ciclo e o rio. E é um significado específico para a cidade retangular e da cidade circular, que eu acho que, eu li um livro de R. Corvão, eu acho, que ele diz que a marca da cultura humana é a linha reta. A passagem da cabana circular, uma construção reta, implicaria um certo combimento com a natureza, e a elaboração de uma obra essencialmente humana. Mas, nesse caso, o R. Corvão, que é a primeira cidade, se... Tomemos o caso da Babilória e o caso de Mário. Portanto, a acreditar nas referências que temos até hoje, Babilória e Mário, que são ambas criadas no terceiro milênio de Cristo. Provavelmente, uma pouco depois da outra. A primeira cidade de Mário vem do terceiro milênio de Cristo. Uma é quadrancular e a outra é planta circular. Portanto, parece não haver... Há uma possibilidade que eu levantaria, mas é uma possibilidade que, para mim, está muito longe de se poder comprovar, que é uma cidade ex-novo, é, normalmente, uma cidade de planta circular. É o caso de Mário, por exemplo. Eu não tenho a certeza se a Babilória é uma cidade ex-novo. Ou seja, é uma cidade construída de raiz. Mário, sabemos que sim. Mas a Babilória não tem indicações de que sim. Ou seja, essa é uma possibilidade. Eu já ouvi que não é construída. Mas essa é construída de novo. É, é. Essa é construída de novo, como Pacto, Pultino e Nurta, estas cidades assírias, que correspondiam à construção de uma cidade. Vocês pensem que a construção de uma cidade era uma afirmação política e, às vezes, dinástica, fundamental. Não se construiu uma cidade, porque sim, construiu-se uma cidade, porque se sentia a necessidade de afirmar um poder. E, por isso, Pultino e Nurta I, no período de meso-aussírio, tinha acessido a capital em Achur, portanto, na margem direita do poder repetido, e, sentindo-se ameaçado e querendo, por outro lado, afirmar-se, afirmar-se a poder, constrói uma nova capital na margem esquerda do repetido. Eventualmente, por questões de segurança também. Dur, Chavroquino, portanto, o Sargão, Sargão II. Sargão II não seria o rei, o príncipe herdeiro, não seria o homem destinado a suceder ao rei anterior. É por isso que ele se chama Chavroquino. Chavroquino significa Chavro, significa rei. Pequino significa verdadeiro, firme. Para alguém que se intitula ou que se chama rei verdadeiro, é porque tem alguns problemas quaisquer de resolver, não é? Com o Sargão I. Por outro, com o Sargão I. Que tenha alguma dificuldade em explicar as suas origens, que precisam afirmar, legitimar a sua posição. E, portanto, a construção de uma capital faz parte dessa estratégia também de afirmação do seu poder e da legitimidade do seu poder. E esses fenômenos, não queremos monopolizar a sua capacidade na caixa. Caixa pátrica, já fez a ver. Vai. Francisco, tu fez referência ao Iluma Elis, e vocês, na encontrava-se, trabalham sempre uma tradução portuguesa, do Iluma Elis, que eu conheço. Tem uma tradução portuguesa, do Iluma Elis, que eu não conheço. Não tem. Não temos. Tem um espanhol, não. Não temos. Temos uma má tradução espanhola. Temos uma má tradução espanhola. Aquela do... Do Lara Peinado. Do Lara Peinado. Que é uma má tradução. Em português não existe nenhuma tradução. Depois, nós normalmente, para efeitos didáticos, pode-se até usar, ainda assim, a tradução espanhola, porque os alunos em Portugal têm alguma dificuldade em ler, por exemplo, francês ou até às vezes o inglês. Se queremos trabalhar a um nível, portanto, mais avançado, nomeadamente com alunos de mestrado, aí, pronto, já trabalhamos com traduções mais rigorosas e até, se possível, já indo ao próprio texto nas suas versões transliterais. E aí, eu vou fazer um ponto. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as funções da torre. o que é o Muziburati? O que é o Muziburati? Uma cidade e as funções, porque logo no início, quando tu fizeste aquelas citações, numa delas, que eu acho que está lá no palco, no Muziburati, que é a ligação... do céu e o Muziburati. Do céu e o Muziburati. Do céu e o Muziburati. Do céu e o Muziburati, com o Muziburati, com o Muziburati. E essa ligação é feita pelo Muziburati. Então, se tu pudesse comentar um pouco aí essa função dos Muziburati. Sim. É não só a referência, portanto, à Muziburati, qualquer que ela seja, e é preciso dizer-se que, no fundo, cada cidade, em princípio, só tinha uma Muziburati. Portanto, não há duas Muziburati por cidade. Em princípio, cada cidade tem uma Muziburati. Embora houvesse muitas cidades no Muziburati, certamente não tinham Muziburati. Ou nós ainda não identificámos a localização da Muziburati. Mas ainda não identificámos uma cidade que tivesse mais do que uma Muziburati. Portanto, quer dizer que a Muziburati era realmente um edifício, uma estrutura fundamental, essencial, numa cidade. Por outro lado, a sua função, bom, na Muziburati, na Babilória, como eu disse, chamava-se et-men-an-ki. E-temen-an-ki. Este e significa casa. A palavra em sumério significa casa. Casa, que depois tinha muitas, do ponto de vista semântico, tinha muitas aplicações. Ou tinha três fundamentais. Tinha casa, podia ser casa, no sentido dinástico da palavra, a casa da vida. Por exemplo, se tivéssemos a falar da vida. Pode ter o sentido de uma casa, de uma habitação de uma pessoa comum, mas corresponde muitas vezes a dois edifícios de prestígio, que são o palácio ou o templo. Aliás, o palácio era o e-gal. Gal, em sumério, significa grande. Portanto, e-gal, seria a casa grande, seria o templo. Seria o palácio, portanto. O palácio, que em acádico, deu e-calume. Portanto, em acádico, a palavra deriva das duas em sumério. Portanto, e-gal, deu e-calume. E a mesma palavra e-também significa templo. Na verdade, na origem da cidade musulotânica, há esta bipolaridade. Os dois edifícios de prestígio, a arquitetura de prestígio, a arquitetura de poder, numa cidade musulotânica, assentada na existência, na coexistência entre o templo e o palácio. Portanto, este e-temenem-ki, este e-temenem-ki, seria o templo, a casa. Depois, o temen, significa a fundação. E depois, o an, significa o céu. E ki, significa a terra. Portanto, o templo, corresponde ao que é a fundação do céu e da terra. Portanto, a união, o ancho, realmente, que une o céu e a terra. E os musulotâneos viviam muito a importância deste eixo. Ainda ontem, portanto, estivemos a falar sobre a árvore sagrada, que é um motivo que aparece frequentemente na arte assíria, mas não apenas na arte assíria, na glíptica, nos seus cilímeros, nos baixos releiros, aparece frequentemente. raramente na literatura, frequentemente na iconografia. Ora bem, a árvore sagrada, encimada pelo disco, a lábio, que correspondia à rochura, e na base, uma representação, na base, que correspondia simbolicamente à terra, então a árvore era o eixo que unia o céu e a terra. Porquê? Porque há, no fundo, a procura, o interesse em encontrar essa unidade, essa plenitude na ligação do céu e da terra, dos níveis superiores e dos níveis inferiores. E, portanto, a plenitude, essa plenitude, é essa união, esse eixo entre o mundo superior, o mundo dos deuses, o mundo terreiro, o mundo dos homens, e o mundo inferior, o inframundo, uma espécie de infernos, mas infernos não no sentido de lugar onde eram punidos e castigados aqueles que se ocupavam mal, mas o lugar ao qual todos estamos destinados, independentemente de sermos justos ou pecadores. Portanto, esta unidade, esta união entre o céu, a terra e o inferno, neste sentido que eu estou a dizer. E, portanto, a zigurate, normalmente representaria a absoluta e urgente necessidade de manter em harmonia o céu e a terra. Os deuses agradados com o seu eleito e com os homens e os homens agradando, servindo os deuses. e depois, simbolicamente, a tal Câmara Superior seria, talvez, a sede desse ritual tão importante, mas que, mais uma vez, significava também essa renovada e cíclica afirmação da Ordem de Sobrecal, que era o ritual do casamento sagrado, que, talvez, não por coincidência, se concretizava no todo da Zincar. Sim, tem essa maquina de bronze lá na oferta, né, com a minha igreja. Eu tenho uma pergunta para o senhor da Pereta. Nessa nossa prescrição e por culturas de sondagem que o Jack fez na ensaio de Itaína, eu não sei se você conseguiu datar, se pode explicar mais ou menos, datar mais ou menos de que época também dos antigos impérios que está se falando e das circunstâncias e se nessa prescrição se tem alguma notícia material da MIGS da época da Unificação 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 Da época do Petty, é isso? Da Sexta Dinastia? É? do Men do Men era o Larga? Ah, sim, 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 sim. Portanto, a prescrição que o David Jeffries fez foi do pré-dinástico até aos finais do Império Antigo. Finais, portanto, ainda apanha o Pepe, ainda apanha o Pepe. Portanto, é ele, sobretudo, emiteu-se nessa altura. Porquê? Porque o que estava visível é aquilo que é muito posterior. E, portanto, o que, de fato, não se conseguia encontrar era a tal capital incrível e enorme que, supostamente, ainda existia no Império Antigo e que existia durante mil anos. Porque é que só víamos as coisas posteriores e não encontrávamos. Portanto, ele, nas sondagens que faz, em toda aquela vasta zona, o que encontra exatamente desde o pré-dinástico é ter a sesta de mistura. E é incrível. Fábio, né? Fábio. Primeiramente, quero agradecer pela palavra dos outros professores. Eu tenho duas perguntas para a professora Helena. A primeira, se daria de um curso mais conceitual. Algum das apresentações da professora, inclusive hoje, a professora vem denominando como Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Há alguns eugitólogos que eles têm uma certa resistência a utilizar o Império para o Antigo e para o Médio porque, segundo eles, não haveria um caráter imperial. Não haveria como, por exemplo, militarizado e a própria questão colonial e divarsalagem nas outras áreas do Espírito. Queria saber se a professora concorda com essa especificação desses eugitólogos ou se a professora vê que havia um caráter imperial antes desse período. E a outra pergunta seria frente a... se eu fiz uma breve menção a alguém por novo na... no espaço bem-vita de cunho cosmopolita por conta de cunho ou por conta. Queria que a professora se possível... se me gostasse um pouco mais dessa relação de mentes com a própria realeza de santebana no reino novo de como se daria isso. A gente quer... Inclusive, uma das tubas do Rony Hatch foi construída em mim. Diga, diga. Uma das tubas do Rony Hatch. Ah, sim. Sim, exatamente. Uma delas está em mentes ao contrário da luta que presunha no Vale dos Reis. Se a pessoa pudesse chamar mais essa relação mentes e tebas durante esse período. Sim, sim. Muito obrigada, Fábio. Vê-se que o relato já tem muitas leituras sobre as questões de Egito. É evidente que, por exemplo, a escola inglesa diz sempre Reino Antigo, Reino Médio, Reino Novo. É evidente que impérios é só a partir do Império Novo. Império Novo não aconselha que há um império. Não há impérios antes do Império Novo. Até porque até aí não há um exército organizado. Só há um exército a partir do Império Novo e que só tem guerras significativas. A partir dessa altura tem umas coisas residuais e não no Império Médio. Eu já vou explicar porque no Império Médio na 12ª Dinastia com os Sesóstris. Por que é que eu utilizo a designação Império? Porque eu fui formada, formatada pela escola francesa. Pronto, onde nós utilizamos Ancienpi, Romain-Ampir, Renaudela-Ampirre. É assim em Portugal. É. E portanto, em Portugal, pronto, como fomos formatados pela nossa geração pela escola francesa, nós utilizamos a designação francesa. mas temos sempre cuidados de explicar aos estudantes que quando estamos a utilizar esta terminologia de facto é uma terminologia do domínio da egipologia e portanto da tradição egipológica mas que não quer dizer exatamente Império. Nesse aspecto a terminologia utilizada pelos ingleses é muito mais correta. Pronto, isto é verdade, mas portanto não existe Império. Relativamente à Mênfis cosmopolita do Império Novo de facto o Império Novo muda tudo no Egito. Eu costumo dizer que o Egito é uma civilização sobretudo de camponeses. Isso é cara do Egito. E isso é cara do Egito para o bom e para o mal até ao final do Império Médio. Portanto eles vivem muito bem delimitados com as suas fronteiras e os protegem muito. São dois desertos as cataratas ao sul e depois a abertura para o mundo então ao norte com o Mediterrâneo. Mas vivem ali protegidos não têm não têm pelos desertos não vêm em princípio não invadem pobres não é? Portanto os desertos protegem muito. com o domínio I só no segundo período intermédio portanto e sabemos hoje que os I não foi uma invasão são migrações sucessivas de povos que se vão instalando no território egípcio e que a certa altura no final do Império Médio quando há uma crise dinástica eles que estão instalados conseguem recuperar-se do poder e dominar o território até porque estes igípcios tinham um princípio de exemplo de armas de guerra que os egípcios não tinham e isso vai fazer toda a diferença na altura mas esta dominação estrangeira para um povo muito orgulhoso da sua civilização da sua tranquilidade de uma certa forma de estar ao mesmo tempo filosófica que esta coisa de ser camponista tem essa parte filosófica tranquilo reflexivo vai alterar completamente a postura do homem egípcio os egípcios percebem depois do domínio e sobretudo olhando para o mundo que se desenha nessa altura que é um mundo completamente diferente porque o mundo do Império Novo é um mundo que já temos ali os Mitani já temos os Editas como grandes forças naquelas zona logo acima dos Mitani mais para a zona da Síria e depois os Sintitas em cima na Anatólia e portanto os egípcios percebem que ou de certo modo são eles que partem para o mundo com uma postura quase imperialista aqui entre comas porque o termo está fora de contexto não é? portanto ou são eles que partem para o mundo e mostram nós estamos aqui nós somos dominadores nós temos armas agora também e o conhecimento das armas e nós vamos conquistá-los ou se ficam naquela atitude quieta que tiveram durante o reino antigo no reino médio podem correr o risco de ser que invadidos pelos novos povos isto vai mudar tudo e quando eles partem para esse domínio conquistador com reis como Monsis III por exemplo na décima etapa dinastia mas depois de uma forma se quisermos com mais glamour e com mais e sobretudo com mais marketing com o Ramsés II na décima etapa dinastia esta política imperialista naturalmente vai mudar para sempre a sociedade egípcia porque com a conquista claro que vem muito dinheiro dinheiro entre comas como vocês sabem não existia moedas não havia dinheiro no antigo Egito dinheiro era o grão dinheiro equivalente ao nosso dinheiro era o grão mas portanto o potencial económico dos saques dos tributos que são pagos com a guerra da mão de obra escrava que entra nessa altura no Egito porque até aí o que havia de escravatura era residual absolutamente residual portanto agora sim entra uma mão de obra escrava significativa e novos produtos pedras preciosas por exemplo de realidades exóticas que são importadas e tudo isso vai mudar a face da sociedade egípcia e da civilização egípcia nessa altura a corte a corte tebana claro porque a corte está em Tebas mas mas as outras cidades também sofrem a mesma influência e Mentes também por causa do controle do começo é o grande e de ser sempre a cidade da tradição vai ser uma corte muito cosmopolita uma corte muito ostensiva que quer ostentar o luxo e a riqueza que estes farolos têm portanto muito digamos quase que os egípcios passam dos camponeses tranquilos serenos preservavam as suas tradições e o viver em Mate para os conquistadores que vão dominar o mundo claro que nunca se domina o mundo como é evidente não é? e portanto vai ser o império que nos vai matar também vai ser o conceito de império que nos vai matar também como sempre acontece na história mas tudo se altera e de facto é esse cosmopolitismo que se nota que tem a ver com o imperialismo e com o controle dos circuitos comerciais da zona da Síria porque por exemplo quando o Egito termina o Garit a partir daí tem possibilidade de partir para o controle dos circuitos comerciais de todos não é? e portanto é é uma nova realidade é um outro Egito que nós quisermos 6 horas a gente pode interromper fazer um bom intervalo para voltar para o design muito obrigado até mais Obrigada.